Um Lugar ao Sol, últimas semanas. Túlio foi descoberto por Santiago, mas ele teve a ideia de jogar toda a culpa em Christian. A sua ideia é o Renato assumir que os desvios na Redentor foram conduzidos por ele. Por que ele faria isso? Bom, se ele não fizer, todo mundo vai ficar sabendo que ele é o Christian. Cabe a ele escolher. Sr. Santiago, eu quero que o senhor saiba que o jeito que o senhor está me tratando é injusto. Eu posso provar e vou provar. Hoje, Um Lugar ao Sol.